O Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui em frente à Prefeitura de Juquetiba Juntamente com ele, Robson Brandão, pré-candidato a prefeito de Juquetiba pelo PSL Que quer mandar um recado aí pra vocês, e aí Brandão? Boa tarde Guto, boa tarde aos internautas do Agora é Sério Então Guto, essa reportagem é a respeito do micro-ônibus, né? Que o nosso deputado do PSL que mandou aqui pra Juquetiba No programa dos alunos E é isso aí Guto, é que teve um mal entendido, teve vereadores que falaram que foi outro deputado Eu tenho um vídeo, tenho comprovado, prefeitura também esteve presente no dia E foi o deputado Adalberto de Freitas do PSL que mandou esse micro pra Juquetiba E detalhe Guto, ele teve 13 votos no município Um deputado com 13 votos ajudando a cidade Mas agora ele tem representante oficial do PSL que o senhor e o meu grupo aqui em Juquetiba E o que o PSL mandaram, eles vão mostrar que foi o PSL que mandou Não vamos deixar vereadores ficar colocando vídeo aí e dizendo que foi o deputado deles que mandaram não Agora vai ser assim a Juquetiba Obrigado Obrigado, obrigado deputado Obrigado mesmo, hein? Obrigado Queremos agradecer ao deputado Que se empenhou nessa tarefa, né? Pra conseguir mais um ônibus É isso, Guto Tá comprovado, você viu o vídeo O atual prefeito esteve presente também no local Aí vereadores fazem papel Coloca e diz que é outro deputado que trazem Agora não, agora o PSL tem representante E tem presidente na cidade Que quando mandar vai oficializar e vai mostrar quem realmente trouxe Quem conseguiu então? Foi o deputado Adalberto de Freitas do PSL E vereador nenhum vai pegar carona em cima disso não? Carona não, a gente não tem mais carona não, porque agora o PSL tem representante no município E você é pré-candidato a prefeito em Juquetiba? Sou pré-candidato a prefeito em Juquetiba E o meu vice, Guto Nós nos reunimos O grupo conversou, teve uma reunião ontem à noite É do Barnabés Logo logo o pessoal vai saber quem é Beleza então, Brandão Muito obrigado pelas informações e um bom dia Um abraço, Guto Tudo junto